Bom gente, agora eu vou dar algumas dicas aí pra vocês de como utilizar a água sem despediçar. Já que nós estamos vivendo aí momentos críticos em relação a isso. E eu tenho certeza, se cada um fazer a sua parte, esse problema com certeza vai diminuir bastante. E a gente vai, todos nós vamos ajudar aí a melhorar o nível de nossas represas e economizar também na sua conta, economizar aí no seu bolso. Então é muito fácil, basta querer. Tem alguns cuidados em relação aos vazamentos que eu quero passar pra vocês. Em relação, por exemplo, a uma torneira, gotejando, chega a desperdiçar 46 litros de água por dia. Uma torneira gotejando, gente. 46 litros de água por dia, o que representa 1.380 litros por mês. É muita coisa, né? Um filetinho, sabe o filetinho de água de mais ou menos de 2 milímetros, assim? Pois é, desperdiça 4.140 litros de água por mês. Um filetinho, gente. Agora, um filetinho de 4 milímetros, né? O que eu falei anteriormente é de 2 milímetros. O de 4 milímetros são 13.260 litros de água por mês. Então a coisa é feia. E um furo de 2 milímetros no encanamento, no encanamento, para uma pressão de 15 metros de coluna de água. Desperdiça aproximadamente 3.200 litros por dia. Se corrigir todos esses maus hábitos, né? Se a gente corrigir todos esses maus hábitos no dia a dia da gente, Além da gente contribuir para a manutenção, né? Do nível das represas, nós também vamos economizar na nossa conta no finalzinho do mês, né? Então vamos colocar em prática todas essas dicas que são bem simples E você e o meio ambiente só sairá lucrando. Vamos lá, tem dica agora para você. Bom, gente, nós vamos começar então pela cozinha. Então é muito importante, por exemplo, quando tiver restos de comida, né? Pegar esse resto e comprar um guardanapo, às vezes que está sujo, Já pega e limpa, né? O prato, ó. Percebe? O próprio guardanapo que você já utilizou e joga no lixo, certo? Vocês pegam, enchem aqui a pia com água e detergente até a metade, né? E coloca as louças. Agora é importante dizer, por exemplo, aqui em casa são só duas pessoas. Então nunca tem muita louça, entendeu? Então o que eu faço? Eu coloco, né, aqui o detergente e ponho bem pouquinho água assim só para amolecer, ó. Já vou pôr um atrás do outro, ó. Ó, esse tipo só para amolecer, ó. É esse tipo mesmo que eu faço, gente, é o que você quiser, ó. Só para amolecer. Fechei, certo? Amoleci, agora eu volto. Eu faço assim, tá, gente? Eu não sei nem se é certo, mas eu acho que para mim tem que ser assim. Aí eu já vou enxaguando e sempre assim, ó. A própria água daqui, ó. Eu aproveito nessa aqui. Ó, encheu aqui, já ponho nesse prato que já está ensabuado. Guardo esse aqui. Guardo esse aqui. Ó, já aproveito no copo aqui. Guardo esse aqui que já está ensabuado. Ó. 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 Percebe? Dá para entender mais ou menos? Deu, não deu? Ó, ó. Aproveitando, aproveitando. Certo. É isso aí. Se quiser, dá, né, gente? Se quiser, dá. Agora nós vamos para o banheiro? Vamos para a amaneirinha? Para a gente também dar umas dicas para vocês, tá bom? Para economizar, porque a época, a hora, agora, economizar que a coisa está feia e pode ficar pior a vida, né? Então vamos salvar o nosso planeta, vamos salvar a nossa cidade, vamos salvar, né, o nosso povo, porque a gente não sabe o que vai acontecer no futuro. E sempre verificar, ó, essa torneira minha mesmo, ela estava com problema de pingar, estava pingando água, tá vendo, ó? Ó, ó, tem que ficar ligada, tem que, eu tenho que mandar arrumá-la, né? Então, ó, lembrar, ó, se eu fechar aqui bem, ó, ela vai parar de pingar, porque ela está com probleminha, certo? Então agora vamos para lavanderia. Bom, agora aqui na lavanderia, no meu caso eu moro em apartamento, né, mas o que é importante, uma dica importante, vocês deixem sempre a roupa acumular, né, juntar bastante roupa para lavar tudo de uma só vez. Uma lavadora de 5 quilos, gente, consome 135 litros de água a cada uso. No tanque, mesma coisa, gente, fecha a torneira enquanto ensaboa, enquanto você está estregando a roupa, não deixa, não deixa a torneira cair, não, né? Então, fiquem ligados aí, e que é importante também, né, vocês darem, passarem todas essas dicas para os seus filhos, porque o filho é um folgado, né? Filho, toma banho, chuveiro aberto o tempo todo, esquece da vida e fica lá. Ah, se tiveram adolescência, então, demora duas horas para tomar banho, não é verdade? Pois é, então, falei que nem é desse Gonçalves. Bom, enfim, essas dicas, é muito importante que vocês passem para os seus filhos, gente, para as crianças, para os menores, porque vocês já vão educando-os, né, para que contribuem para o nosso planeta, para que não ocorra o meu grande medo, que é a pessoa faltar água, gente, que loucura, isso é loucura. Então, é muito importante que vocês passem todas essas informações e exija que eles cumpram essas informações para que eles também contribuam, né? Ah, tá me esquecendo, muito importante, aqui no caso, quem mora em apartamento não dá, mas quem mora em casa, essa água que sai da máquina de lavar, né, pela mangueira, tem muita gente, e é importante fazer, a pessoa pega e essa água, coloca um balde ali no final dessa mangueira e essa água utilizar para lavar quintal, para jogar lá privada, né, porque lá é cocô mesmo, cocô xixi, que você pode jogar aquela água lá sem problema nenhum. Eu estava esquecendo disso. Dá para aproveitar também essa água, né, que sai da máquina de lavar. Agora nós vamos para o banheiro, falar em cocô xixi, né, vamos lá. Bom, gente, agora nós vamos na parte de escovação, né, escovar os dentes. Muito bem. Minha escova de dente, rosa, certo? Coloca a pasta, dente, muito bem. E já mantém aqui um copo do lado, por quê? Não dá para escovar seco. Então eu já, ó, de pouquinho, já lavei. Escova a dente. Ó, terminei. Muito bem. Deixa a escovinha aqui suja. Pega o copo, olha bem. Enche o copinho. Às vezes nem precisa encher, viu? Eu acho que no caso aqui eu nem vou encher, vou só fazer mais. Ah, quase cheio, tá? Aí, ó, ó, mais uma para mim já é o suficiente. E esse restinho aqui que sobrou, ó, você pode lavar a escova, ó. Olha aqui, ó. Tá vendo? Ó, você viu que com menos de um copo, eu fiz o que eu tinha que fazer. Se você manter a torneira fechada, você vai economizar 12 litros em casa e 80 litros de água em apartamento. Se você manter ela fechada e fazer esse esquema que eu fiz agora com vocês. E aproveitando que eu tô aqui no banheiro, né, eu tô aqui, na verdade, no lavabo, em relação aos banhos, muito importante, gente. Não tome banhos demorados, né? Banho pode ser rápido. Eu lembro muito do meu pai, desde que eu era pequena, que meu pai sempre tomou banho assim, não importa se era frio. Ele molhava o corpo, acho que ele ficou no exército há muito tempo, ele molhava o corpo, fechava o chuveiro. Aí ele se saboava todinho, lavava lá o tempero, né, o chuveiro e tal. Depois ele pegava, abria, né, tirava todo o sabonete e fechava e acabava o banho do meu pai. Eu lembro muito, muito disso. Então, assim, lembrando, por exemplo, descarga. Primeira coisa, não utilizar o vaso sanitário como lixeira. Isso aqui não é lixo, ó, não pode, bituca de cigarro, não pode. Porque quando você vai apertar, você fica apertando pro trem, né, pro lixo, pra bituca, sei lá, e pro fundo. Então, isso aqui não é lixeira, isso aqui que é lixeira, ó, isso aqui que é lixeira, certo? Porque lembre-se que consome-se de 6 a 10 litros de água, gente. Quando você aciona aqui a válvula de descarga por 6 segundos. E hoje também, dia, vocês vão conferir aí, as descargas modernas, elas têm aqui, ó, chega aqui, profissão, nessa parte aqui, vocês vão conferir aqui. Tem uma parte que é quando você quer pouca água e quando você quer muita água. É dividido assim, entendeu? Vocês estão conferindo aí na telinha como é essa descarga. Então, são dicas, assim, muito importantes e que vocês vão contribuir, né, pra essa falta de água. São dicas pra vocês prestar atenção, passar pros familiares, pros filhos e fazer na prática, né, e fazer isso na prática. Porque eu tô fazendo de verdade mesmo, se nem até meu marido, né, vamos todos contribuir, certo? Bom, gente, também vou dar dica pra vocês em relação, né, ao jardim e ao quintal. Gente, não lave o carro com mangueira. Usem aí um balde, um pano, né, porque desperdiça muita água. Outra coisa, não use a mangueira pra limpar a calçada. E sim, uma vassoura. Varre só a calçada. Não precisa jogar água com a mangueira. A não ser que tenha lá um cocô, um vômito, sei lá o quê, entendeu? Então, porque só varrendo a calçada já fica limpa, certo? Então, usar a mangueira como vassoura durante 15 minutos, você pode desperdiçar cerca de 280 litros de água, gente. É mole? E uma dica em relação às plantas também, você rega sempre as plantas, regue sempre as plantas pela manhã ou à noite. Isso por quê, gente? Pra evitar o desperdício, né, causado pela evaporação, né? Às vezes muito sol também, né, acaba evaporando. Evaporando. Se você, eu gosto, eu prefiro à noite, né? Então, você, a água, as suas plantinhas, ou bem cedinho ou bem à noite. Bom, gente, aí foram algumas dicas que passamos pra vocês. Se você tiver mais algumas dicas aí, pode mandar pra gente, né? Mande pela página, pela fanpage, né, do Fanny Kito com Patrícia Herólios. E se vocês estão aí na rua vendo gente aí dispensando água, grave, gente. Grave e mande pra gente. Entra na fanpage do Fanny Kito com Patrícia Herólios. E pode deixar inbox que a gente mostra no programa sim, tá? E lembrando que essa mudança tem que começar dentro de casa, gente. Com seus filhos, com a sua família. Isso que é importante. Cada um fazer a sua parte dentro da sua casa. É isso aí, gente. Valeu. E até a próxima semana. Beijo, um dar. Tchau. Tchau.